Quem vê por fora tem a impressão de que a máquina não passa de um enorme videogame. Mas quem assume a direção do equipamento percebe logo de cara que a brincadeira é séria e que nenhum erro, por menor que seja, passa em brão. Esse simulador reproduz situações reais que o condutor vive quando está no trânsito, como ultrapassagens, estacionamentos e conversões. Desta forma, todos os erros cometidos pelo aluno durante a aula vai para um banco de dados e serve de apoio para os instrutores na formação desses novos motoristas. O trajeto é projetado nessas três telas de LCD. O equipamento ainda muda os cenários, criando percursos em rodovias, área urbana, à noite e até em dias de chuva. Com esse sistema vai ser possível saber, antes do aluno fazer a aula prática, qual é a deficiência dele. Então ele próprio gera um relatório e com esse relatório o instrutor vai ter mecanismo, subsídios, para poder dar aula para ele, já direcionando na falta, na dificuldade que ele tem. Esse outro sindicalista explica que a tecnologia muda consideravelmente a formação dos condutores, porque facilita o aprendizado, principalmente daquelas pessoas que nunca tiveram contato com um automóvel. Ajuda muito, porque vai mostrar o que é, vai fazer aquela apresentação do veículo toda, onde que fica a embreagem, freio, acelerador, para que que serve. Então isso aí dá uma noção muito boa para a pessoa, para o aluno, que quando ele for fazer a aula prática com o veículo em si na rua, ele já passou toda a visualização. A partir de agora, o candidato que for tirar a primeira CNH terá que fazer no mínimo 25 aulas práticas, sendo as cinco primeiras no simulador de direção e o restante em veículos das autoescolas. A portaria também exige que o aluno faça pelo menos quatro dessas aulas no período noturno. E aí